Então, vamos lá. Esse tipo de questão aqui é muito bom para você pegar a base de como resolver questões sobre concentração das soluções e até questões de estequiometria também, e usando o Regra de 3. Então, você não vai precisar recorrer à fórmula. Se você lembrar dela, ótimo. Mas se não lembrar, tudo bem também, né? O vinagre contém ácido acético na concentração de 0,8 mol por litro. Qual a massa desse ácido em cada litro de água? Então, a gente vai ter que ter o trabalho aqui de converter mol para massa. A gente tem aqui a quantidade de mol a cada litro, né? Aqui onde eu destaquei. Se a gente converter esse 0,8 mol para massa, é a quantidade de massa que a gente vai ter a cada litro. Então, para converter de mol para massa, a gente vai precisar da massa molar da substância. O cara aqui acabou não digitando, certo? Mas as questões geralmente vai trazer para você, nem que seja uma tabela periódica no final, mas vai trazer para você. Eu vou escrever aqui, certo? O carbono não é uma coisa que você precisaria decorar, certo? O carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, certo? A molécula, ácido acético, é uma molécula muito comum, certo? É o ácido etanóico. Ácido acético é a forma popular de chamar ele. E é um ácido carboxílico, que ele é desse jeito aqui, ó. CH3 ligado ao carbono e está ligado aqui à dupla ligação com o oxigênio e começa o OH, certo? Então, bora lá. Cada carbono é 12. Eu tenho quantos carbonos? 2, mais. Cada hidrogênio é 1. Eu tenho quantos hidrogênios? 4. 3 aqui com 1 aqui da hidroxila. Mais. Agora vamos falar do oxigênio. Cada oxigênio é 16. Eu tenho 2 oxigênios. Então, quando eu calcular tudo isso, a gente vai ver que vai dar 60. 60 gramas por mol. E esse dado aqui é muito importante, porque através dele a gente pode montar uma regra de 3, onde a gente entende que 60 gramas está para 1 mol. Certo? Agora a gente vai utilizar isso daqui. Bem, então, se 60 gramas está para 1 mol, quantos gramas vai estar para 0,8 mol? Então, isso daqui a gente vai ter x, que vai ser igual a 60 vezes 0,8. Quando você multiplicar, vai dar 48 gramas. Então, olha só. 0,8 mol. Quando você escreve em massa, você fala 48 gramas, que vai estar em cada litro. Certo? Então, olha só.